Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Bom, eu trouxe esse vídeo no canal porque eu também, já quando você encerrou comigo, tentei instalar o meu sistema operacional a partir da BIOS para poder formatar, para estar no formato de fábrica, ou seja, novo em folha. Bom, mas quando eu cheguei aqui na fase para selecionar o meu HD, o Windows não estava detectando o meu HD. Bom, para que o Windows detectasse o meu HD, ou seja, antes de eu entrar aqui para poder fazer a instalação, primeiro eu tive que baixar uma drive compatível com o meu computador, ou seja, com a placa gráfica do meu computador e com a geração do meu computador. Se a geração do seu computador é antigo, fica tranquilo que você também poderá baixar normalmente. E eu vou deixar o link desse drive então na descrição do vídeo. Depois de você baixar ele, vai extrair a pasta, vai pegar aquela pasta e vai colocar na sua pendrive bootável. Depois de você chegar aqui, vai fazer o procedimento que eu ensinei aqui neste vídeo e o seu HD vai aparecer visível. E vai poder então fazer a instalação do Windows normalmente. Bom pessoal, é isso. Espero que te ajude e que também que você retribui essa ajuda deixando o seu like para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para outras pessoas que também estão com esse mesmo problema e que também estão atrás da solução. Então eu trouxe a solução. E também vou pedir para que você se inscreva no canal porque a sua inscrição me motiva a trazer mais conteúdo para vocês e ajuda no crescimento do canal. E bom pessoal, espero-vos no próximo vídeo. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.